A Assembleia Legislativa do Paraná, iluminada de verde, traz o alerta para a campanha 24 horas pelo glaucoma. Dia 26 comemora-se o Dia Nacional de Combate à Cegueira pelo Glaucoma. O problema é considerado a principal causa de cegueira irreversível no Brasil e no mundo. É uma doença silenciosa e não tem cura. Os tratamentos ajudam a diminuir os efeitos. Preveni-la e identificá-la precocemente é o caminho mais indicado.